Música As filhas dessa fila fizeram um juramento Vender sua propriedade para esse rendimento Venderam aquele encanto e viram muito dinheiro Esqueceram da promessa que para Deus prometeu E chegando a Ananias fez meu prazer em favor Foi só por essa quantia que a Deus entregou Tomado pela mentira a palavra combinou Ananias foi caindo, é fraco e feio o exercício Três horas abri e passava Sua mulher foi grande Tenta ver o acontecido Perguntou e perguntando Não trouxe a outra parte Que é de Deus, não é Deus Caindo ao pé de Deus A sua filha também morreu Nós devemos ser fiel Alguém que é de Deus A parte que é de Deus Daí me dou o coração Ele é do amor 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 E aí, o Batista, vamos provar. É. Começou bem, então. Começou com seis e meio. Se já iniciou com seis e meio, eu já aprendei. Não, ele não tá? É aqui, ó. É uma dessa aqui. É, é aqui. Dá um sal aí. Dá um sal aí. Dá um sal aí. Eu agradeço a ti, ó Deus, pela minha salvação. Dá de marcar. Se não fosse a tua graça, ó Deus, eu não era creia. Se não fosse a tua graça, ó Deus, eu não era creia. Dá um sal, ó Deus, eu não era creia. Dá um sal, ó Deus, eu não era creia. Dá um sal, ó Deus, eu não era creia. Dá um sal, ó Deus, eu não era creia. Dá um sal, ó Deus, eu não era creia. Dá um sal, ó Deus, eu não era creia. Dá um sal, ó Deus, eu não era creia. Dá um sal, ó Deus, eu não era creia. Dá um sal, ó Deus, eu não era creia. Dá um sal, ó Deus, eu não era creia. Dá um sal, ó Deus, eu não era creia. Dá um sal, ó Deus, eu não era creia. Dá um sal, ó Deus, eu não era creia. Dá um sal, ó Deus, eu não era creia. Dá um sal, ó Deus, eu não era creia. Dá um sal, ó Deus, eu não era creia. Dá um sal, ó Deus, eu não era creia. Dá um sal, ó Deus, eu não era creia. Dá um sal, ó Deus, eu não era creia. Para eu ser um obreiro a Deus Preciso mais de poder Para eu ser um obreiro a Deus Preciso mais de poder Dá-me mais da tua graça, oh Deus Levaste-me de poder Dá-me mais da tua graça, oh Deus Levaste-me de poder Pastor Lauro, a tua palavra é isso Para aniversariante, esse cara ele chega a demorar O nosso, o Tiseca ali é o... Pastor Lauro, fala alguma coisa aí da aniversariante da irmã Vera Quando conheceu ela, como é que vocês se conheceram Meus irmãos, a paz do Senhor a todos Quero parabenizar a irmã Vera mais uma vez Pastor Jair Que nós nos conhecemos há mais de 30 anos E eu lembro-me, quando eu cheguei na cidade de Medianeira No bairro da independência Mão Jair era um teatro da igreja E porteiro da congregação Foi esse homem que me recebeu a primeira vez lá na congregação E eu sou muito grato por isso Mãe Vera Companheira fiel Sempre ao lado do seu esposo A luta, a batalha Cuidando dos filhos Como faz até hoje Então Porque tenho que dizer que eu sou muito prazeroso em ser amigo dessa família Por isso eu parabenizo todos eles Porque se lembram dos pais Fazendo uma festa bonita Se reunindo Congratulando Isso é muito bom Eu já fiz algumas festas lá também Não tive oportunidade De receber um amigo ilustre O meu mestre Depois de Jesus, o principal Eu convidei ele aos cinco meses Só que Ficou naquela coisa de político, sabe? Só na promessa Eu não vou dizer quem é ele Mas eu Fico em sentido E peço perdão Mas Fica em sentido Reuni Pastor Pernambuco Estava Esses irmãos Estava Amém No meu aniversário De 75 anos Agora Já pulei para 76 Já estou caminhando para 77 Não sei se chego lá, né? Chega Chega É Não sei se chego lá Mas Eu fico feliz, pastor O senhor estar aqui hoje Com a sua esposa Prestigiando Esse companheiro Aqui O pastor Jair Manoera Essa família querida Sabe? É Viemos juntos De lá De Medianeira Para cá Trabalhamos juntos Né? Somos amigos juntos Continuamos amigos E creio que iremos Para a eternidade Também como amigos Né? Queremos Morar eternamente Juntos Tá? Então o que eu quero dizer É que Sou grato a Deus Pela vida de vocês Né? Pelas palavras boas Que sempre tiveram Para conosco Né? Nos momentos difíceis Sempre tem aquela palavra Nós estamos falando agora Com o irmão E Conheci a Jussara Uma esposa Né? De sorteio Até estava falando Ela tinha um cabelão Tão grande Comprido Moça bonita Né? Conheci o pai dele E delas De nada Para fora Não tem vindo É Então eu só tenho A agradecer a Deus Pelo Companheirismo E pela amizade Que tem com a chave E pedir que Deus Continue Abençoando Vocês Maravilhosamente Uma vera Muitos e muitos Vamos pra frente Bom? Nome de Jesus Muito obrigado Vamos cantar mais um hino aqui Né? Que o pastor Lauro tem a idade de Enoque Não morreu ainda Vamos cantar o hino do Enoque então Ele não morreu ainda Sabia com o Enoque? Hã? Muitos e muitos Não morreu A noite Pobre Ninguém sabe Que Deus Ele se agarrou O dia do mês Eu não sei Mas na minha É O tempo Ninguém Para se Pobre Ele se agarrou Ele se agarrou O meu E o meu Maravilhoso É Esclavite Maravilha Com a farinha Ele se agarrou Levou todas as conversas, e não fez uma festa, e deu o faraí A igreja anda com Deus, com Deus ela vai orar, naquela linda cidade, Jesus fez barulho Nas ruas de puro ouro, a igreja vai desligar, veremos a noite a fim E mais uma coisa ainda, ouvindo o coral de hoje Amém, a paz do Senhor a todos, queridos eu estou, tem pena, respeito Reconhecer que o pastor Lauro se acidentou, tem que ficar lá sentadinho Estou feliz, irmãos, por estar na congregação de primavera, pastor E lá eu recebi o convite, estava eu e minha esposa A primavera chegou para a Giane e disse, quero vocês lá, domingo no meu aniversário E olhou para mim e me intimou, e disse, você prepara os cantores Porque outra vez já foi ok, convidei eles para virem no aniversário do pastor Já sei, 70 anos Aí o Rogério me ajudou, né Rogério Mas é um privilégio, irmãos, muito obrigado, quero agradecer o convite A mim feito, a minha esposa E como o pastor Lauro falou, a Bíblia manda dar honra a quem tem Eu quero, com todo o respeito, louvar a Deus pela vida do pastor Zilmar Miguel Pastor Inês, que estão aqui É uma honra para todos nós Onde está o ungido de Deus, o anjo da igreja Está aqui Tenho certeza que esse reconhecimento, ele vem do céu E nós temos que ter conosco Porque a partir do momento que nós temos isso Deus se agrada E Deus nos abençoe, tá bom? Então, Deus abençoe o pastor presidente que está conosco E a todos os irmãos que vieram, principalmente aniversário antes Eu achei engraçado que minha esposa Ela disse, eu vou levar uma orquídea para uma vera E eu vi a pastor Inês chegando também com uma orquídea Né? Achei bonito isso aí Então, agradecer a Deus pela vida do meu amigão, pastor Lauro Schleser Cheguei aqui, já dei um beijo na mão dele, disse, meu paizão Porque eu era bem novinho quando eles chegaram aqui E eu me lembro do dia que vocês chegaram Pastor Jaci Lazarim, pastor Lauro, aquela turma do Paraná O senhor tinha uma casa de madeira mais ali na rua Oscar Vieira E eu ia para lá tomar chimarrão, rapaz solteiro, novo Eu ia para lá tomar chimarrão, fiz amizade com seus filhos, com os Zé Com o ordo que nós chamávamos, né? E com todos os filhos seus lá Fizemos amizade com o pastor Jaci Lazarim A mesma coisa, até hoje Perdura essa amizade com essa família Eu estou sempre lá Conversei com o seu filho, o Anderson Uma loja de carro dele ali Na frente da Teodoro, uma auto-espé Eu disse pro Gianni, eu vou lá um pouquinho Parejar a cabeça, vou lá conversar um pouquinho com o Anderson Fica lá Então é muito bom estar com essa família querida Eu disse, pastor Jaci Lazarim Deus deu o privilégio pra ele E vinha comentando com a Gianni, né? Todos os filhos, a família, o pastor Jaci também A esposa, é uma família bonita Sabe quando tem uma família bonita? Todos são bonitos assim Tem que, né? A gente guarda pra gente, mas não fala, né? Às vezes Tem um feinho no meio da turma Mas não, fica quieto Mas é uma família do pastor Lazarim Desde ele, ó Homem bonitão, tá aí Sei que tem passado por momentos difíceis Mas tem uma família que lhe honra Que me chama muita atenção Nós ficamos até O nosso paizinho, pastor Cezino, morrer Ali no hospital com ele E eu sei que ele mandou eu ler uma passagem bíblica Eu li uma passagem bíblica pra ele E ele disse aonde que eu deveria ler Ele pediu pra mim ler O versículo tal, o capítulo tal, o versículo tal E depois pediu pra mim cantar um hino da árabe E eu cantei E depois que eu cantei O seio do hospital, o telefone veio atrás Seu pai partiu pra eternidade Aquilo foi um choque muito grande pra mim Porque nós eternizamos o pastor Cezino O problema é esse A gente eternizar as pessoas Não vai morrer Ele ia pro hospital, passava mal Ia pra UTI e voltava pra casa A gente tava pedindo oração por ele E ele tava entrando na igreja Então a gente achava que o pastor Cezino nunca ia E essa amizade Ela se estendeu com essa família O pastor Laura Chilesse Toda a família O pastor Jacir, quando chegar do Paraná Passaram a ser os grandes amigos do pastor Cezino E o pastor Jacir foi embora pros Estados Unidos Ficou um tempo lá Voltou, voltou no contânio Um monte de coisa linda Mudanças, geladeiras, guarda-roupas, limites Mesas bonitas Chegou aqui, o pastor Cezino comprou quase tudo Então que Deus abençoe Parabéns a irmã Vera Que Deus possa lhe conceder Eu já falei Muitos anos de vida Mas o principal Que Deus lhe dê saúde Porque servir a Deus A senhora sabe servir direitinho E sabe como é que é Para morar no céu Então que Deus dê saúde pra irmã Vera E longevidade de vida Que possa viver muitos anos Nessa terra eu desejo O coração do pastor Rauel E toda a família Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Obrigado Amém Agora caiu a luz Estão todos iguais Acho que deu um acidente ali embaixo Caiu um poço ali É, aí a celeste que ia Irmãos, o pastor Zilma é o último a falar Que ele vai orar pra não comer Então aí a hora que tiver a pronto Já vai avisa aí Deve ter caído a energia Devido ao acidente A hora que tiver a pronto Já vai avisa É uma hora A barriga já virou É o meu Vamos lá Ó meu Jesus Eu te peço agora Ilumina os caminhos meus E com medo há mais demoração Pode sempre ter a paz de Deus Minhas lutas têm sido bastante Na verdade uma coisa eu sei Se o Senhor estiver a meu lado Minha luta sempre vai acontecer Minha luta sempre vai acontecer Que o Senhor estiver a meu lado Agora é contigo, fala alguma coisa aí. Então a paz do Senhor amados, queridos irmãos em Cristo, para mim se torna também um privilégio de estar aqui na residência do pastor Lazari, parabéns pela irmã Vera, que Deus abençoe grandemente a sua vida, e o pastor Lauro, que está por outro pastor, nosso presidente, o pastor Gilmar Miguel e a irmã Maria Inês, estamos aqui na outra vez, não deu para mim chegar até esse local, porque por falta da gente não tem um pouquinho mais de comunicação, mas hoje estamos aqui, para louvar, para louvar, enaltecer o nome de Jesus Cristo, aquele que todo merece. Estamos muito felizes, eu e minha esposa estamos aqui, para dizer a vocês que Jesus é bom, e parabéns pela vida da irmã Vera, Deus abençoe grandemente. Senta aí com 50% então, 50% vai lá, o Samuel Luba senta, não vai na casa dele, sabe? . 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 Música 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 visitado, corre, corre e quando cheguei lá, tomei uma surpresa ela tinha a diabetes forte e tomei uma surpresa da minha irmã que estava cega das duas vistas e não podia mais me ver, já fazia quase dois anos que eu não via ela ali na cidade, está ajeitando um pertinho, não é verdade? um ano mais velho que eu mas o corre, corre nosso da vida às vezes a gente deixa de visitar a família e a família deve ser a prioridade na nossa vida não é verdade? deve ser a prioridade a família, primeiro a família e depois então outras coisas quantas vezes a gente não faz essa diferença e precisa fazer essa diferença, eu louvo a Deus pela vida da irmã Vera, que está aqui com suas irmãs, filhos netos, gergos não é verdade? toda a equipe aqui esse momento tão especial e é importante celebrar a vida, eu estava observando isso aqui agora e dizendo que parece que é tão difícil nós se reunirmos nesse momento e quando acontece uma morte se reúne de tudo gotelado, não é verdade? quando poderíamos ser um pouco mais preciso na hora do aniversário juntamente com a família quando devemos estar mais assíduos nessa hora porque essa hora a gente abraça o outro essa hora a gente brinca essa hora a gente conversa essa hora a gente relembra o passado essa hora a gente relembra alguma coisa importante tanto o que foi bom como o que não foi mas é o momento de acertar as situações e esse é o mais importante de tudo então eu quero louvar a Deus pela vida da irmã Vera mais um ano de vida que Deus lhe tem dado desejamos que Deus lhe multiplique os anos de vida ao lado do seu esposo pastor Jacir Lazari e a toda a sua família eu sempre tenho dito o texto tem um texto na Bíblia que diz na vereda da justiça está a vida e no seu caminho não há morte é provérbio 28 na vereda da justiça está a vida e eu sempre digo e continuo dizendo a nossa vida é um projeto nas mãos do Senhor quando eu olho para a irmã Vera eu vou me direcionar a ela porque ela que é aniversariante eu olho para ela e vejo ao redor dela filhos, netos, esposo pessoas amigas não é verdade? aí uma vida que foi projetada por Deus para ser uma bênção nós observamos aí esse jeito pastor Jacir sereno da irmã Vera quando nós vamos lá na casa dela difícil mais vezes quando passamos lá vimos esse jeito sereno de receber de recepcionar uma vida projetada por Deus para abençoar o esposo para abençoar os filhos para abençoar os netos para abençoar os erros para abençoar a família e para abençoar os irmãos e aqueles de perto e aqueles de longe eu sei que uma velha tem um número de pessoas que já estão nos Estados Unidos agora filhos e enfim que foram para os Estados Unidos um pouco mais distante mas a oração não fica distante não é verdade? a oração sempre está presente louva a Deus pela vida aqui da equipe que estão louvando esses maravilhosos zinos aí não é muito sertanejo hoje ficou zinos maravilhosos aí mas também todos eles têm edificação no reino de Deus pela equipe que está tocando eu fico feliz em poder reunir isso aqui irmãos é bom isso aqui agrada a Deus isso aqui é construtivo isso aqui é gratificante quando tem uma reunião semelhança mas uma reunião tem besteira que se fala besteira tem pureza mas é uma reunião saudável que isso acessa a Deus isso engrandece e significa o nome do Senhor isso constrói e se aproxima amém? eu quero orar neste momento tão especial eu acho que a minha esposa quer falar alguma coisa vem até aqui ela estava ali se inspirando um bom dia a todos na paz do Senhor eu na verdade prefiro ficar calada eu prefiro ficar caladinha porém quando me é dada oportunidade também não puxa né? e nesta manhã motivo de muita alegria estou muito feliz muito grato ao Senhor por estar aqui comemorando vida 70 anos da nossa querida irmã Vera eu já aproveito essa oportunidade para pedir desculpas ao pastor Jaci Lazari porque nos 670 nós não pudemos estar e mais uma vez também para o pastor Lauro que já nesta manhã foi muito claro e eu gosto da pureza eu gosto da clareza pastor é isso pastor muito lindo muito lindo muito lindo pastor Lauro também não estivemos nos seus 75 assim como não estivemos nos 70 do pastor Jaci Lazari o pastor já está há 6 anos aqui quase isso pastor amém 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 pastor Lauro nossas desculpas na hora que o pastor falou eu disse amém acho lindo a pessoa ser pura ser franca pôr para fora aquilo que está sentindo isso faz bem para nós mas eu pensei assim ai senhor um dia quem sabe quando tu assim quiser também seremos um jubilado ai nós vamos poder estar todo mundo porque por enquanto não é fácil é um corre-corre tão grande a gente se divide um pouquinho para lá um pouquinho para cá sempre deixando a desejar nunca podemos atender a todos com esse carinho que desejávamos pastor Lauro mas o nosso perdão é a nossa desculpa e o pastor Jaci de igual modo mas hoje o senhor nos proporcionou esta oportunidade e nós quando meu esposo me falou eu disse amém que bom amanhã vamos poder estar lá estou muito grata ao senhor e louvo a Deus pela vida de todos como já o pastor Lauro falou uma família linda parabéns irmã Vera parabéns pastor Jaci porque Deus vos agraciou como uma família muito linda e uma família muito inteligente e sobretudo uma família que ama Jesus uma família que vai morar no céu que Deus vos abençoe grandemente parabéns irmã Vera bênçãos dos céus e da terra sobre a tua vida e saiba que nós te amamos assim como amamos a todos que estão aqui meu esposo tem uma frase que eu admiro muito nele ele diz assim vamos entender as pessoas com as diferenças ele sempre fala isso até para mim em particular às vezes alguma coisa disse mulher vamos entender as pessoas com as diferenças e é verdade irmãos é verdade foi o Senhor que nos formou cada um com o seu cada um com o seu jeitinho peculiar de ser eu não posso ser irmã Vera irmã Vera não pode ser eu e assim vice-versa mas nos amamos no amor de Cristo Deus abençoe a todos mais uma vez parabéns irmã Vera parabéns a essa família lazarinha família querida Deus nos abençoe agora nós vamos ouvir a aniversariante ela tem um relatório ali vamos aproveitar a aniversariante é muito importante vem até aqui irmã Vera chega até aqui depois eu vou orar primeiro ele vamos ouvir eu queria falar eu gosto mas eu agradeço a todos que virem almoçar conosco nossa eu fico agradecida eu fico contente de ver todos que conviveram amém 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 coisa que tem que eu não podia falar tantos anos eu não queria para ela dar uma palavra mas é um prazer irmãos poder ver vocês todos aqui eu queria que os irmãos dela ficassem de pé só os irmãos mulher e homem os irmãos não estão todos aqui não puderam vir moram lá em Paraná mas aqui está uma parte dos irmãos dela ela é a mais velha da família graças a Deus é uma companheira que Deus nos deu e até hoje graças a Deus há poucos dias eu estava no comércio pastor ali do Ceia eu tinha três cuidava ali e ela disse ela foi comprar uns parafusos lá e eu estava ali olhando uma delas chegou para mim e disse o senhor quer alguma coisa ou está junto faz cinquenta faz cinquenta anos que eu estou junto com ela cinquenta anos ela disse me conta o segredo que você primeira coisa é o respeito estou respeitando o teu cônjuge vai longe ele disse eu quero uma palavra porque me pediram em casamento e eu quero uma palavra tua então eu tenho que dar uma palavra lá dentro do comércio não é assim então os anos passam e Deus nos proporciona grandes vitórias e grandes bênçãos eu louvo a Deus pela família que Deus me deu eu oro todo dia duas, três vezes por dia em favor da minha família pedindo que Deus guarde, protege e livre que eles foram os companheiros que até aqui meus filhos não tem decepcionado não até aqui muitos não vão para a igreja mas são às vezes mais crentes que qualquer um então irmãos os que foram embora para os Estados Unidos todos os dias estão ligando mãe, mãe eu queria estar lá mãe, eu queria estar lá junto com vocês comemorando 70 anos mas não dá mas irmãos muito obrigado pela presença de vocês o pastor presidente meu pastor Deus abençoe junto com a sua família a gente aprendeu a amar o pastor Lauro há 35 anos que nós nos conhecemos viemos juntos lá no Paraná trabalhamos na obra de Deus lá eu botava umas cornetas em cima do carro e um amplificador dentro da bateria dentro do carro falando e evangelizando a cidade toda Jesus curando era muitos milagros era o seu companheiro tocava o tecladozinho foi uma benção de Deus olha Jesus nos deu muitas almas lá em Medianeira era considerado o bairro dos crentes e o pastor Lauro falou da Jussara que tinha o cabelo comprido eram cinco irmãs todas elas eram o cabelo comprido o pastor Cezino tirou fotografia delas o cabelo comprido ela era dirigente da mocidade tinha treze moças todas elas com o cabelo comprido assim e quando uma cortou o cabelo escondendo o pai dela e ninguém sabia na igreja e Deus usou um irmão na manhã um diáculo na igreja no domingo de manhã na Santa Ceia Deus usou ele começou a rodar o Deus chegou e botou o dedo no coque dela e disse Nina por que cortaste o meu cabelo ela limpia tudo por que cortaste o meu cabelo disse que o cabelo não tem irmãos cuidado e outra outra vez aconteceu a mesma coisa uma jovem naquela cabelo comprido cortou o cabelo escondeu da família e quando fui dar a Santa Ceia eu dava a Santa Ceia eu dava a Santa Ceia fui dar a Santa Ceia Deus usou uma irmã que não era dali em livros estranhos e teve interpretação ela saiu em pecado eu disse moço estou em condição de tomar Santa Ceia estou então pode tomar depois eu quero falar com vocês eu era líder dela da nossa cidade e primeiro elas foram embora aí nós fomos na casa delas quando chegamos lá o pai dela disse eu quero que tu me fale o pecado que a minha filha tem eu disse Deus me revela aí o Espírito Santo ela cortou o cabelo ela disse você cortou o cabelo cortou o cabelo aí o pai dela queria morrer de vergonha e lá não se deixava cortar o cabelo era santidade hoje vale qualquer coisa né mas Deus abençoe obrigado pastor pela oportunidade meus irmãos é um momento especial nós vamos orar pela irmã vela fica aqui irmã vela nós vamos orar agora vamos pedir para todos ficarem em pé neste momento estamos ouvindo aí e celebrando a vida como eu já falei a vida é um dom de Deus é uma dádiva de Deus ele é o doador da vida e 70 anos a vida da irmã vela eu já fiz o 71 né e assim vai se passando né a bíblia diz que a duração da vida é de 70 ou 80 anos e se algum passar pela sua robustez sua vitalidade o melhor dele é canseira e infato pois passa rapidamente e nós voamos ninguém me diz eu estou com 71 anos corro bastante mas chega de noite dói aqui dói ali não vai dizer que não não dói nada que está bonzinho que está novo não vem dizer isso porque não é verdade não é verdade tem 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 as adversidades tem as dificuldades da vida a gente vai vencendo e sabe que estamos caminhando para o final da vida não é verdade é o dom de Deus e temos que cuidar mais agora do que ontem quanto mais perto da vida de Jesus e quanto mais perto da nossa partida mais pertinho de Deus nós temos que estar não é verdade é importante vamos orar então estenda sua mão vamos orar pela irmã Vera pela família querido pai em nome de teu filho amado Jesus estamos aqui entre famílias irmãos pastores juntos celebrando mais um ano de vida da irmã Vera pois a tua filha está completando mais um ano de vida e nós queremos pedir Senhor que venha ela trazendo muita saúde todos nós juntos estamos concordando para que tu venha multiplicar os seus anos de vida e venha também dar muita saúde a ela vitalidade paz que o teu amor e a tua presença venha consolar sim papai venha regar dia após dia abençoa ela seu esposo sua família e todos os seus descendentes esteja sobre a tua graça e a tua cobertura abençoa com as bênçãos celestiais com as bênçãos familiares com as bênçãos terrena e com as bênçãos a tua presença pai nós o abençoamos em nome de Jesus amém e amém 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 O Anderson, vem cá Não, deixa a carne lá Vem cá Ele não quer? Gente, estamos aqui Aniversário nosso Ela resolveu falar Agora vai Gente, eu fuji de microfone Morro em vergonha Mas pela minha mãe Agradecer a ela por toda a dedicação Não tem palavras Para mensurar O carinho que a nossa mãe Nos trata Ela, mesmo nós todos Crescidos já Ela tem aquele cuidado de Ver se está todo mundo bem De já comeu, está bem coberto No dia de frio Então é uma mãe que Não tem palavras para Colocar aqui Do quão carinhosa ela é Se a gente Chega na casa dela, sempre tem um cafezinho Ela pode estar sentadinha no sofá Ela sai correndo Prepara a mesa Vem tomar café com a gente Ou então ela me liga Às vezes num domingo de manhã Mana, vem tomar café com a mãe A gente mora do lado, né? Então é uma mãezona Não só para mim Mas para os meus filhos Para o meu marido Ela nos trata com Todos iguais Mãe, muito obrigada por tudo Pela sua dedicação Porque tu és uma mulher virtuosa Te amo Oba Verdade Eu mandei uma mensagem para ela Outro dia Falou, olha, muito obrigada A sogra está com portanto 70 anos Mas há 18 anos Ela me deu o maior presente Na minha vida Que foi a minha esposa A universidade é Ela me deu o presente E é assim mesmo, meu irmão Como a Priscila falou A sogra é muito prestativa Ela, tudo o que ela tem Ela se preocupa Quer ver o filhão dela O neném do Zé O Anderson está lá Aquele é um guerreiro Trabalhador, não para Mas ela está toda a vida Onde é que está o Anderson? O que ele está fazendo? Às vezes ela Alguma coisa ela pergunta para mim E o Anderson é meio Ele gosta de ficar do jeitão dele Não gosta de Se acontecer algum problema Qualquer coisa Ele se retrai E ela fica perguntando Pergunta para a Priscila Pergunta para a Vanessa Porque ela é muito cuidadosa Esse carinho que ela tem Esse amor que ela tem Com todos os seus filhos O cuidado dela é tão grande Que ela Os dois A amiga da minha cunhada A mais velha Há quantos anos? Há 18 anos? 30? Há 30 anos E agora os outros dois cunhados O Fábio e o Jefferson Juntos com toda a sua família Foram para lá fazendo 3 meses agora E eram muito preocupados Estavam ali a caridade preocupada Mas descansa o coração O projeto é de Deus Eles estão lá E o projeto é de Deus Na vida deles também E nós estamos aqui Para o que for preciso Sempre contar com o nosso apoio Estamos em 13 aqui A Priscila A Vanessa que está ali É a segunda É a terceira E o neném está lá O Anderson Sogra Deus parabéns Que Deus te abençoe Continua senta assim Sempre essa mulher Rituosa e prestativa E Nós te amamos Amém? Amém Valeu então gente Obrigado né Por ter Convidado nós também né Tá bom? Em nome de toda Pastor Al Quer falar um minutinho? Vamos a gente Fala E às vezes a gente Peca Falar Quando a gente Casa O pastor Diz A Bíblia Diz Que nós somos Uma só carne E eu esqueci De mencionar Minha esposa Minha companheira De 73 anos juntos Mais um ano De namoro De 74 anos Só que daí Eu pequei também Eu pequei também então A minha esposa Tá aqui Imaginando E veio comigo Então Eu já tô perdoado agora Todos os pecados Sabe o que que é? Eu Não esqueço A vez de falar Com a minha esposa Porque Eu acho Que eu falando Porque Eu sou carne Dela E ela é minha carne É Então se eu falei Eu falei por ela É Que ela é Nós somos Uma só carne Né E eu só Olha Pastor Parabéns aí Pastor Jaci As famílias Que já estão Faz tempo Junto Hoje Tá muito difícil Até na igreja O senhor sabe disso Né Vamos ficar Vamos experimentar Vamos experimentar Né E E E eu agradeço a Deus Porque nós estamos juntos 74 anos 54 54 54 Exatamente E eu quero Morar eternamente No céu Com ela Também Obrigado Sim Irmãos Em segunda direção Aqui Pastor Lazarin Pastor Zilmar E a irmã Inês Serão as primeiras Passadas Tá bom E não Já Seguindo Segunda Irmão Priscila Miote Pastor Zilmar Vai Encarriu A filha Daí Aniversário Do Pastor Nazarinho Vai lá Gente Vamos dar Uma prioridade Para os pastores Primeiro os pastores Vão se servir Os idosos E daí Depois Continua a filha Vamos formar uma filha Para dar tudo certinho Vai ter comida Para todo mundo Vai sobrar Amém Jesus vai multiplicar Não se preocupe Idoso a partir de 60 Amém Idoso a partir de 60 Vai tudo com a fila Gente Gente obrigado Por estar participando Aqui Agora a gente vai Com os idosos Tá bom